Sabe, se eu te contar tudo isso, o que importa é que você saiba, a memória da família não deve se perder. Mesmo se for fácil pra você, mesmo se você não entender tudo. Não se preocupe, Tuanuj. Eu nunca vou esquecer. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Persepolis, da Mardiani Satrap. Esta HQ é incrível, que foi publicada pela primeira vez entre 2000 e 2003 em quatro volumes, e depois republicada em um único volume, pelo menos aqui no Brasil, a partir de 2007 pela Companhia das Letras, que é a editora responsável pela publicação de outras obras desta mesma altura aqui no Brasil. Obras essas que vocês já me indicaram e que com certeza eu vou procurar, porque eu achei isso daqui uma coisa maravilhosa. Durante a minha leitura de Persepolis, eu percebi o quão eurocêntrica foi a minha educação no que diz respeito à história e geografia, e o quão estereotipada é a minha visão, ou era a minha visão, para com esse país, para com o Oriente Médio de uma maneira geral. Porque o conhecimento que eu tenho sobre a questão iraniana é um conhecimento pífio, assim, que não me serviu para muita coisa para acompanhar aqui os eventos que vão guiar e nortear as ações aqui dessa personagem, porque essa história tem como pano de fundo ali a Revolução Iraniana de 1979. Caso você esteja aí numa situação parecida com a minha, eu sugiro fortemente que você leia um livro de um sujeito chamado Oswaldo Codiola, chamado A Revolução Iraniana, que foi publicado pela editora da Unesp, é um livro fininho, ele tem cerca de 90 páginas, e é um livro que eu gostei muito porque explica não apenas a Revolução de 79 em si, mas também todas as causas e todas as consequências dessa revolução, tanto para o Irã, quanto em um contexto mais global, quando a gente pensa, por exemplo, na importância que esse país teve durante a crise do petróleo de 75, só para citar aí um exemplo das grandes causas que levaram a esta revolução. Mas enfim, o pouco que eu sabia sobre o Irã é que ele é um país muito bem localizado geograficamente, e justamente por conta dessa excelente localização geográfica, o Irã sofreu com constantes invasões, constantes golpes de estado, constantes tomadas de poder ao longo de toda a sua história. Isso porque ele é um país que ele conta com duas saídas para o mar, uma ao sul quando a gente pensa lá no Golfo Pérsico e uma ao norte quando a gente pensa no Mar Cáspio, mas também porque esse é um país que ele faz, ele tem fronteiras com vários outros países do Oriente Médio, e isso é uma coisa muito positiva, principalmente quando a gente pensa em questões bélicas e etc. Muito bem, então, alguns dos países que fazem fronteira ali com o Irã são o Iraque, o Azerbaijão, a Turquia, o Paquistão, o Afeganistão, e alguns outros países lá cujo nome eu não vou me atrever a tentar me lembrar agora. Mas enfim, a Mardiani Satrap, autora, narradora e personagem aqui da Estadarki, ela é bisneta de um imperador que acabou sendo deposto ali por conta de um desses constantes golpes de estado. E justamente por conta deste dado familiar, a Mardiani Satrap, ela teve uma educação política muito forte, ela teve uma educação com viés marxista muito forte. Então, justamente por conta disso, e também porque ela viveu os dez primeiros anos da vida dela em um país laico, estudando em uma escola laica, bilíngue e mista, ela acabou enfrentando um grande problema. Por quê? Quando ela estava ali com os seus dez anos, o Irã, ele acabou entrando em um período muito atribulado, muito conturbado, politicamente falando, por conta de uma série de protestos pedindo a derrubada do Shah. Esse Shah ali que estava no poder quando a Mardiani Satrap estava ali com os seus dez anos, esse Shah estava no poder por conta de um outro golpe de estado que foi apoiado tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Reino Unido, porque este Shah, teoricamente, ele abriria a economia do Irã para o investimento externo, o que é uma coisa muito positiva, principalmente quando a gente pensa na luta desses dois países, dos Estados Unidos e também dos países ali do Reino Unido, pelo poder ali sobre o petróleo. Então, justamente por conta de tudo isso, começou, e também por conta da truculência deste governo àqueles que se opunham ao sistema que estava ali imposto, por conta disso tudo, então, começou a haver uma série de protestos pedindo a retirada deste Shah. Essa série de protestos acabou desaguando naquela que é conhecida como Revolução Iraniana de 1979, que foi responsável pela consolidação do atual Estado iraniano, marcado, pelo menos aqui, aos nossos olhos ocidentais, pelo conservadorismo e pela ditadura religiosa, quando a gente pensa lá na influência do Islã naquele país. Com a instituição desse Estado de exceção, depois lá da Revolução de 79, uma das primeiras ações do governo foi fechar as escolas bilíngues, porque esse governo novo, ele era extremamente nacionalista e acreditava que a existência de escolas bilíngues representariam ali, então, a ameaça de culturas externas e essas ameaças acabariam levando, segundo esses governantes, a degeneração ali do Irã e esse tipo de coisa. Então, as escolas bilíngues foram fechadas, as escolas mistas foram fechadas e, principalmente, o véu acabou sendo imposto ali às meninas e às mulheres daquele país. E o véu, ele aparece desde aqui, de um início de Persépolis, como sendo um símbolo não apenas da repressão, mas também do apagamento da individualidade dessas mulheres e dessas meninas aqui e, principalmente, como um elemento que vai ligar a Marjane Satrap ao passado. Tanto é assim que existem aqui, ao longo de Persépolis, dois capítulos intitulados o véu. O primeiro deles é o primeiro capítulo aqui e essa ideia toda do apagamento da individualidade ela já aparece aqui neste segundo quadrinho quando a gente vê todas as meninas iguaizinhas aqui, tanto é assim que a gente nem consegue distinguir aqui quem que é a Marjane Satrap dentre essas várias pessoas que estão aqui representadas. A partir deste momento, então, fosse por conta da repressão do Estado ou também pelo envolvimento do Irã em uma guerra que duraria oito anos contra o Iraque, a Marjane Satrap acabou tendo de lidar desde muito cedo com uma série de familiares, amigos, vizinhos, conhecidos e parentes que ou foram mortos em conflitos ou acabaram se tornando prisioneiros políticos porque, como eu falei para vocês, a família da Marjane Satrap era uma família politicamente engajada e era um engajamento que se aliava muito bem aos ideais comunistas, aos ideais de esquerda, o que não era muito bem visto ali pelos governantes daquele país naquele período. Toda essa educação familiar e também toda a educação laica que ela havia recebido até os 10 anos de idade acabou fazendo com que a Marjane Satrap resistisse muito a todas aquelas imposições culturais e religiosas que passaram a acontecer, inclusive nas escolas. Movidos por isso, então, e com medo de que essa filha acabasse sendo presa ou morta pelo sistema, os pais da Marjane resolveram mandá-la ali para a Áustria para que ela estudasse em um liceu francês quando ela tinha ainda 14 anos. A Marjane, então, aos 14 anos, sai do Irã em direção ali à Europa e ela só voltaria para casa aos 18 anos de idade quando a situação dela na Áustria acabou se tornando insustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista emocional. Eu acho que não é a primeira vez que eu falo isso para vocês, mas eu tenho que desabafar com alguém sobre isso. O tempo aqui em São Carlos é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida, porque agora mesmo estava fazendo um sol insuportável, de repente o tempo virou e começou a chover. Eu não entendo essa cidade. Faz 4 anos que eu moro aqui e eu não entendo, eu acho que eu nunca vou conseguir entender. Mas, enfim, o que eu ia dizer para vocês é que durante esse período, então, da vida da personagem que se estende ali dos 14 aos 18 anos, o que a gente acompanha é toda uma discussão sobre o estrangeiro e sobre o sentimento constante de não pertencer a um determinado lugar. Sobre o sentimento constante que esse estrangeiro tem de estar deslocado. O grande problema é que desde o tempo em que morava ainda no Irã até os seus 14 anos, a Marjane Satrap já se sentia deslocada. Isso aparece principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na paixão que essa personagem sentia por figuras da cultura ocidental, como é o caso, por exemplo, do Iron Maiden, do Bruce Lee, da Kim Wilde e de vários outros ícones da cultura pop daquele momento. E para além de todo esse sentimento de não pertencer àquele lugar, de não pertencer à Áustria, a Marjane Satrap aqui, ela também sentia como se ela tivesse abandonado a família e o país em um momento de crise extrema. Então, todos os problemas que ela, porventura, tivesse ali na Áustria não eram tão grandes quanto os problemas que os pais provavelmente estavam tendo lá no Irã. E isso é algo que vai, então, mexer muito com o emocional dessa personagem. Ou seja, trata-se, então, de uma pessoa dividida entre o mundo ocidental, quando a gente pensa nessas paixões pelo Bruce Lee, por exemplo, que ela tem, e o mundo oriental, quando a gente pensa, por exemplo, na vontade que essa personagem tinha desde criança de se tornar uma profeta e dos altos papos que ela batia ali com Deus. E pensando na Marjane Satrap como profeta, é de uma ironia muito, muito curiosa, porque o profeta é aquela pessoa que olha para o futuro. Ela é aquela pessoa, é um profeta que olha para o passado. Então, essa ideia dessa personagem dividida, ela aparece em vários momentos aqui ao longo de toda esta HQ. Estando na Europa, a Marjane Satrap acaba então entrando em contato com uma realidade totalmente diferente daquele conservadorismo que estava se articulando em seu país natal quando ela foi embora. Tanto é assim que durante esse período da vida dela, ela acaba entrando em contato com drogas, ela chega inclusive a traficar ali em um determinado momento aqui da história, eu achei esse momento bem engraçado para falar a verdade. Ela acaba se envolvendo com alguns rapazes, então ela conhece o amor, ela conhece o sexo, ela começa a ir em festas, ela começa a fumar, ela começa a beber, e ela acaba também passando por algumas dificuldades, então tem um momento principalmente ali nos últimos meses que ela passou na Áustria, ela chegou a passar fome, ela ficou doente, ela teve pneumonia, enfim, então tudo isso acabou fazendo com que ela decida finalmente depois ali de quatro anos morando e tendo a sua relativa independência, ela decida voltar finalmente ao Irã, onde os pais a acolheriam novamente. o problema é que quando a personagem volta então ao Irã, todo aquele desconforto que ela sentia por não se sentir como pertencendo a um lugar, por se sentir deslocada do lugar onde ela estava, acaba se ampliando ainda mais porque a personagem encontra um país arruinado economicamente, politicamente e culturalmente. só que por outro lado é nesse momento que a gente observa que havia sim uma resistência a essas imposições morais, culturais e religiosas e era uma resistência que vinha principalmente das figuras femininas. Então, era uma resistência silenciosa? Era, mas era uma resistência que aparece nos menores gestos, nos menores detalhes como por exemplo pintar a unha e usar a maquiagem. sobre essas pequenas revoltas cotidianas tem um texto muito interessante de uma pesquisadora chamada Beatriz Sarlo e nesse texto ela fala da questão da poética do detalhe e nessa ideia da poética do detalhe a gente observa um deslocamento do foco da ação que não recai mais sobre os grandes conflitos históricos mas sim sobre aqueles conflitos cotidianos e como que esses conflitos cotidianos acabam se ligando àqueles conflitos maiores então vou deixar certinho a referência para este texto também lá embaixo para caso você se interesse por essa questão você dê uma olhada nele com isso então e perceba que eu não contei praticamente nada da história eu só fui jogando aqui algumas informações para que você se interessasse pelo enredo enfim com isso então como eu ia dizendo surge uma série de questões que me parecem imprescindíveis para que a gente entenda um pouco melhor aqui a proposta de Persépolis e a primeira dessas questões aquela que me parece mais evidente é a questão feminina porque nós estamos falando aqui do fortalecimento de um período em que surge o fortalecimento da desigualdade entre homens e mulheres então há toda uma discussão aqui sobre a performatividade envolvida no entender-se mulher então alguns pontos que me parecem relevante pensando na questão feminina são o que significa ser mulher o que significa ser uma mulher iraniana o que significa ser uma mulher iraniana na Europa e o que significa no Irã ser uma mulher que passou um tempo da vida morando na Europa então todas essas questões me parecem muito pertinentes para que a gente possa aqui entender pelo menos esse ponto aqui da proposta da Marjane Satrap ao escrever aqui Persépolis outras questões que me parecem muito pertinentes a serem pelo menos citadas aqui são a questão cultural quando a gente pensa em Persépolis como uma visão endógena e não como uma visão ocidental uma visão estereotipada então isso me parece uma coisa muito positiva sobre este livro poderia aqui também me aprofundar um pouquinho na questão da impossibilidade de narrar algum evento traumático mas eu já fiz isso naquele meu vídeo sobre o mouse então caso você não tenha visto eu vou deixar o link para ele lá embaixo porque naquele vídeo eu falo disso com um pouco mais de uma maneira um pouco mais detida e você tem também questões que me parecem que vale a pena refletir um pouquinho sobre elas como é o caso por exemplo da questão da diáspora da questão do deslocamento da questão da dialética que se estabelece entre um lá e um aqui a exemplo lá da canção do exílio do Gonçalves Dias essa temática do deslocamento da diáspora enfim ela se evidencia principalmente não apenas quando a gente pensa aqui nos eventos que estão sendo narrados lá durante a fase europeia da vida da Marjana Satrap mas também quando a gente pensa mesmo no título desta HQ porque Persepolis remete lá ao nome da primeira da capital do primeiro império persa então isso de certo modo faz com que a gente olhe para este livro de outra maneira porque a autora faz então desta sua obra um símbolo que se liga imediatamente a tradição histórica e política do seu país ou da região ali em que se encontra o seu país então e ainda apesar disso tudo ela faz isso de modo que a representação do Irã se dê por uma estética ligada ao mundo ocidental quando a gente pensa aqui no modo como ela vai contar essa história que é através de HQ então veja que como eu falei para vocês essa ideia do entre lugar de um sujeito dividido entre o ocidente e o oriente aparece mesmo no modo como esteticamente a Marjani Satrap foi aqui organizando esta sua história tem um um teórico se não me engano ele é indiano eu acho que ele deve ser indiano o nome dele é Homi Baba o Homi Baba ele tem ou Homi Baba sei lá ele tem um um texto muito interessante que eu vou deixar o nome certinho lá embaixo também que ele fala que a ideia de nação ela vai preencher um vazio deixado pelo deslocamento do sujeito portanto a nação ela pode ser vista aqui como uma metáfora para essa ideia da individualidade da própria Marjani Satrap e evidentemente você tem também aqui a grande questão sobre a qual eu falo na maior parte dos meus vídeos que é a questão da memória porque ao ler aqui este livro eu me lembrei de uma frase de um teórico chamado Jacques Legoff o Legoff ele é um medievalista mas ele tem um livro muito interessante sobre a memória que se chama História e Memória ou Memória e História não me lembro mais mas enfim é um livro que ele foi lançado em 2013 aqui no Brasil pela editora da Unicamp se não me engano mas enfim neste livro aí o Legoff ele fala que a memória ela não é apenas a recordação de vestígios ela é também a releitura desses vestígios então pensando nessa frase do Legoff aplicada aqui a Persépolis não se trata aqui de uma busca pela memória ou mesmo da simples narração dessa memória trata-se também de toda uma reflexão a partir dessas memórias portanto não se trata aqui de uma narrativa que vai ser imparcial porque o presente ele vai o tempo todo ressignificar o passado composto aqui por essas memórias da Marjane Satrap com isso então o que se estabelece aqui é um jogo entre a memória e a ausência da memória diante da imposição de um determinado discurso oficial porque afinal de contas nós estamos falando aqui de um país que vive sob o jogo de uma ditadura então essa ideia da imposição de discurso oficial contra essa memória individual me parece bem interessante de se pensar aqui ao longo da leitura de Persépolis também e com isso pensando então nessa ideia de um discurso oficial que se impõe a um discurso individual todas as lacunas da memória também vão de certo modo contribuir para a confecção da história todas essas lacunas vão ao menos auxiliar no processo de construção desta HQ e isso também me parece muito interessante de ser dito antes de encerrar aqui este vídeo outra questão que me parece importante de se comentar aqui sobre Persépolis é a questão da autobiografia e uma autobiografia que passa por uma elaboração estética literalmente visível e é com isso que a gente pode pensar por exemplo qual é o limite entre a memória e a biografia neste tipo de texto pensando nisso então tem um livro do Felipe Lejano chamado Pacto Autobiográfico de Rousseau à Internet vou deixar certinho a referência deste texto também lá embaixo e neste texto o Lejano talvez este seja o grande texto que fala da questão autobiográfica então caso você não tenha visto e se interesse por essas questões eu sugiro que você leia este texto do Lejano porque é bem interessante e este texto acabou me fazendo lembrar agora também de um outro texto do Walter Benjamin chamado sobre a história sobre o conceito de história alguma coisa assim eu vou procurar também é um capítulo de um livro dele eu vou deixar o nome certinho lá embaixo e neste texto o Walter Benjamin ele fala da questão da ilusão biográfica que tenta de todas as maneiras impor uma unidade e uma linearidade a algo que é descontínuo como a história individual então todas essas questões você tem aqui então dois pontos de vistas diferentes que me parece que vale a pena que você conheça para poder aqui enfim durante a sua leitura de Persepolis que pode ser que valha a pena você ter essa visão um pouco mais teórica da questão autobiográfica então essa ideia autobiográfica ela se reforça ainda mais quando a gente percebe que existe uma equivalência entre a personagem a narradora e a autora e isso se evidencia de uma sobremaneira quando a gente pensa por exemplo que aqui na orelha do livro onde tem esse espaço aqui para que se coloque a foto do autor a Marjane Satrap coloca um desenho dela que na verdade é um desenho da personagem Marjane aqui do próprio livro e neste desenho aqui a gente já tem essa ideia de uma personagem dividida quando a gente pensa aqui que ele está metade com uma roupa normal e metade aqui com um véu com uma burca enfim ou algo do tipo então essa ideia autobiográfica ela aparece em vários detalhes como esse da foto que eu acabei de citar aqui para vocês a última grande questão para a qual eu vou chamar a atenção de vocês aqui é o fato de que Persepolis é uma HQ e quando nós lemos uma HQ nós estamos aqui entrando em contato com uma série de problemáticas que não estão envolvidas quando a gente lê um romance quando a gente lê uma biografia não ficcional e por aí vai porque o fato de ser uma HQ evoca novamente toda aquela ideia de uma divisão e de uma confluência entre a cultura oriental e a cultura ocidental porque trata-se aqui de um diálogo com a cultura pop com essa com esses meios de comunicação em massa para narrar uma história que se passa no teoricamente distante oriente médio então veja que há aqui uma articulação cultural que aparece de maneira muito bem elaborada aqui pela Marjane Satrap nesta sua HQ então vou encerrar esse vídeo por mais que me seja tentador aqui eu não vou dizer que isso daqui é um romance de formação em primeiro lugar porque isso daqui não é um romance isso daqui é uma HQ em segundo lugar porque existe uma série de critérios que envolvem ali categorizar um texto como sendo ou não um romance de formação então se eu encontrar ali algum texto eu vou deixar o nome dele certinho lá embaixo para que você possa saber quais critérios são esses mas enfim os textos que eu conheço são textos em alemão e em francês porque são é nesses dois países na Alemanha e na França que nasceu a tradição do romance de formação mas caso eu encontre alguma coisa em português eu deixo o nome certinho lá embaixo também para que você procure só que apesar de tudo isso então eu me contento em chamar atenção para a possibilidade de se pensar aqui em Persepolis como uma narrativa que se aproxima muito bem deste tipo de romance e com isso eu vou finalmente encerrar este vídeo que já ficou longo demais não é verdade enfim leia esta coisa maravilhosa que é Persepolis sério mesmo já pensei e acho que eu vou adotá-lo em sala de aula a partir do ano que vem enfim em todo caso fica aqui então a minha dica para que você entre em contato com esta obra maravilhosa da Marjani Satrap certo? se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição caso não esteja inscrito se inscreva também lá embaixo OnePlex para vocês todos até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau